Olá, muito bom dia, estamos chegando. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença para entrar na sua casa, para deixar você muito bem informado, muito bem informada. Prestação de serviço e informação levada a você com muita responsabilidade e, claro, do nosso jeitinho, né? O jeitinho do primeira hora de fazer jornalismo. Põe meu galinho para cantar! Põe meu galinho para cantar em tradução. Falação em Carnavaí, 7 horas e 30 minutos. Bom dia, bom dia para você que está saindo para trabalhar, você que está voltando do trabalho também, meus amigos motoristas, meus amigos caminhoneiros, taxistas, mototaxistas, o nosso carinho, o nosso abraço para você de Paranabaí, para você de toda a região. Nossa primeira hora, sempre chegando às 7 horas e 30 minutos, para você acordar bem informado, bem informada aqui conosco, tá bom? Põe mais uma vez, meu galinho, para cantar. Bom dia, bom dia! Acorda, Maria Bonita! Bora levantar, fazer aquele cafezinho gostoso. Você que está levantando agora, meu muito bom dia para você. Tamo junto! Até as 8 horas, girando com muita informação aqui da região noroeste do estado. Quero agradecer já a você que está participando, a você que está mandando a sua sugestão, a você que está mandando aí a sua reclamação. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua audiência, tá bom? Nosso WhatsApp bombando para você participar, o 998447735, para você mandar aí a sua sugestão, tá bom? E olha, a gente já começa trazendo uma informação. Na noite de domingo, a nossa equipe recebeu um vídeo que está circulando pela internet, está circulando nas redes sociais. Os presos ali de Alto Paraná, eles fizeram um vídeo do interior do presídio, mostrando a precariedade que está o prédio da delegacia de Alto Paraná. Põe para mim o vídeo, por favor. Põe para mim o vídeo. Mano, cadê o nosso direito? Cadê o nosso direito? Nós errou, nós estamos pagando pelo nosso erro, mas não desse jeito, né? Cadê o Ministério Público? Cadê a OAB? Veio aqui, não resolveu porra nenhuma, só jogou areia na nossa cara. Isso daqui, ó, nós vamos descer para o chão, se não melhorar para nós. Nós vamos jogar tudo para o chão, para o chão, vamos acabar com tudo essa porra. Nós não queremos mais do que o nosso direito. Aí o delegado vem e fala que vai colocar 100 presos numa cadeia que cabe 17, depois não tem como ter fuga nesse lugar. Aí vem e fala que é o preso que prejudica os nossos próprios direitos. Mas aí, o ser humano é obrigado a viver com tomate, um alface? O ser humano é obrigado a viver com uma marmita por dia? Rapaz, isso aqui é o modo desumanidade que está acontecendo aqui dentro. Em cima aí tudo calma aí, ó. A gente vem pedir uma ajuda aí, não é por nada, não. É pelo nosso direito mesmo, que se nós não fizermos isso, ninguém vem ajudar a nós aqui, não. O delegado falou que enquanto não põe assim não vai parar. E a situação do peso aí, ó. Esse vídeo nós recebemos na noite de domingo, inclusive um rapaz lá de Apucarana, que ele acompanha a nossa página aqui do Paranavai em Destaques, que tá rodando todas as mídias sociais, Facebook, tá rodando aí o WhatsApp, enfim, nós procuramos o delegado Dmitry, nós conversamos com o Dmitry, e hoje eu fiz questão de trazer o delegado Dmitry aqui no nosso programa pra falar referente a isso. Primeiro delegado, nós estamos com ele na linha, né? Primeiro delegado, eu queria agradecer a sua prontidão, obrigado aí por você ter cedido esse tempo aqui pro Paranavai em Destaque, e olha, eu já queria perguntar pra você, esse vídeo que tá rolando aí nas redes sociais, esse vídeo ele é verídico, a situação em que os presos se encontram aí em Alto Paraná, na cadeia, é essa mesmo, delegado? Bom dia. Bom dia. Não, de fato, as condições da carceragem são ruins mesmo, isso se estende por todo o estado do Paraná, infelizmente, como a gente sabe, lugar de preso não é em delegacia de polícia, então essas unidades acabam tendo esse setor de carceragem temporária, mas pra uma pequena quantidade, que não é o caso hoje em dia. Aqui tem uma capacidade pra 16 presos, mas hoje atualmente abrigam cerca de fato 90 detentos. Em relação à alimentação, há cerca de alguns meses a OAB teve aqui inspecionando, em razão de uma divulgação de um vídeo também, verificou que a alimentação é adequada, não tem qualquer tipo de irregularidade, então essa questão desse vídeo divulgado ontem foi feita pelos presos pra dramatizar mais a situação e chamar a atenção da população, mas de fato não existe qualquer tipo de irregularidade que eles apontaram lá no vídeo, não. Eu acho que isso é, eles só querem chamar a atenção pra, de fato, as condições são ruins mesmo, mas isso não é uma preocupação da Polícia Civil, né, a gente tem outra função que é investigativa, isso o estado que deve se atentar pra essas condições ruins da cadeia e tomar providências. Doutor, agora em relação à fuga dos detentos, nós tivemos, se eu não me recordo, foi na semana retrasada, nós tivemos a fuga de 11 detentos aí da cadeia de Alto Paraná. Como é que tá? Já conseguiram recapturar esses presos? Como é que tá aí em Alto Paraná essa situação? É, fugiram cerca de 11 detentos, né, até o momento recapitulamos dois. Isso fruto, obviamente, da superlotação. As condições, como eu disse, são horríveis, mas não é uma preocupação da Polícia Civil, a nossa função é investigar e tentar responsabilizar as pessoas responsáveis pelo crime. A questão da superlotação carcerária deve ser cobrada do estado, do departamento do judiciário. Tá certo, tá aí. Muito obrigado, delegado Dmitri. Você ouviu aí, né? Você ouviu aí. A cadeia, ela tem proporção aí pra aguentar 16 detentos. A cadeia tá com 90 detentos. E isso não acontece só em Alto Paraná. Nós também temos o mini presídio aqui de Paranavaí, que também tá na mesma situação. Aliás, o Paraná inteiro está na mesma situação. Muitas delegacias, muitos mini presídios se encontram, ó, superlotado. E como o delegado Dmitri mesmo disse, o papel da Polícia Civil é investigar, não é cuidar de preso. Quem tem que cuidar de preso é o sistema carcerário. Quem tem que olhar pro preso, pra estrutura da cadeia, é o governo estadual. Presos que já deveriam estar em presídios. Ou presos que, enfim, cumpriram sua pena, já deveriam estar soltos e ainda estão dentro desses presídios. E muitas vezes, nessa situação que você tá vendo aí. É complicado, né? E aí o cara chega pra mim e fala assim, você acredita na ressocialização dos presos? Fala, olha, eu acredito que o preso, ele possa sair do presídio, ele possa sair de delegacias, de cadeias, ele possa se ressocializar, ele possa ser reinserido na sociedade. Mas nas condições em que se encontram todos os presídios do Paraná, de superlotação, de precariedade, o sujeito vai sair de dentro de um presídio desse, ele vai querer sair, matando todo mundo, voltar pra vida do tráfico, né? Enfim, precisa ser feito algo de efetivo pra que essas cadeias aí, né? Essa superlotação não aconteça. É, tá complicado a situação ali na delegacia de Alto Paraná. Olha, vamos seguindo por aqui. Dois carros foram roubados na madrugada da última segunda-feira da prefeitura ali de Alto Paraná. Continuamos ali em Alto Paraná. De acordo com a polícia militar, dois homens armados renderam o vigia e o ameaçaram com algo que seria semelhante ali a uma pistola. Claro, né? O vigia desarmado, o cara com a pistola, é claro que o vigia vai entregar o que tiver, né? Os bandidos levaram dois veículos, um Gol e um C4 Palace. Esse que você vai vendo nas imagens, esses carros que estavam estacionados no pátio da prefeitura. Inclusive, um dos carros já foi localizado pela polícia militar ali na região de Luanda. Só que a polícia continua fazendo buscas pra tentar encontrar o outro veículo aí. Que coisa, né? Os bandidos chegam, roubam, metem a mão armada mesmo e não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Olha, no último sábado, a polícia militar foi acionada pra atender a uma ocorrência de roubo no Jardim Ibirapuera, aqui em Paranavaí. Onde um casal de idosos foi surpreendido por um indivíduo que entrou na residência dando voz de assalto. Em busca de objetos de valor, o indivíduo acabou copiando com uma cotovelada no peito do senhor e empurrou contra o sofá. Que crueldade, né? Que crueldade. Em seguida, ele arrancou a aliança do dedo da senhora com bastante brutalidade e após tudo isso aí que ele fez, ele acabou correndo. Não sendo possível avistar o sentido que esse indivíduo correu aí. A polícia, então, iniciou um patrulhamento no intuito de identificar e localizar o autor dessa brutalidade aí. No momento em que estava sendo historiado um estabelecimento onde um indivíduo com as mesmas características do autor foi visto, O suspeito acabou percebendo a presença da polícia e saiu correndo. Ele pulou diversos muros ali e após um acompanhamento a pé, foi possível alcançá-lo em conteiro. Durante busca pessoal, foi localizado no bolso da calça do suspeito. Essa aliança que você vai vendo, essa aliança de ouro aí, e ao ser questionado sobre o objeto, ele acabou assumindo ter cometido esse roubo. Foi dado, então, voz de prisão a esse homem. Um rapaz aí, um jovem de 24 anos. E vale ressaltar também que ele já é conhecido no meio policial. Ele possui diversos envolvimentos com furtos de veículos, furto em residência, roubo e vários outros. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia aqui de Paranavaí para serem tomadas medidas cabíveis, né? É fichinha, né? É ficha carimbada já na polícia. Os policiais já sabiam já que ele era ficha carimbada, por isso prenderam ele e levaram ele para a delegacia. E agora vale ressaltar a crueldade que esse indivíduo aí, ele fez ali, ele acabou dando socos, dando murro nos idosos que estavam ali, né? Tirou, você vê, pegou, você imagina, você puxa uma aliança, a aliança não sai. Ó, a aliança não sai. Ele acabou puxando ali, quase arrancando o dedo da senhora ali, uma crueldade, uma brutalidade, mas agora já está preso e está à disposição da justiça, né? Gente, eu quero falar de coisa boa, eu quero falar para você da Capel Materiais Elétricos. Vai construir, vai reformar? Passe na Capel Materiais Elétricos. Na Capel você encontra preço super especial. Alô, Vitor, toda a equipe, obrigado pelo carinho aí, a sintonia. Gente, passe na Capel, precinho super especial, começando a semana aí com o pé direito, com promoções imperdíveis para você na Capel Materiais Elétricos, tá bom? Produtos de qualidade, uma loja ampla, uma loja moderna, como você vai vendo aí nas imagens. E olha, vou dizer para você, o atendimento é o melhor da cidade de Paranavaí, não tem para ninguém. Olha só o recadinho que eu tenho para você, presta atenção. Na Capel Materiais Elétricos você encontra tudo para iluminar a sua casa, de peças até decoração para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo para atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos, iluminando os seus caminhos. Vamos seguindo com a informação, porque aqui a informação não para, a informação uma atrás da outra. Levado a você, ouvinte aí, levado a você que está do outro lado aí da telinha acompanhando aqui o Primeira Hora. Olha, denúncias anônimas auxiliaram a equipe de Rádio Patrulha a abordar um homem de 31 anos que transitava na Avenida Tancredo Neves, portando uma arma de fogo no último sábado. Põe para mim a imagem da arma de fogo. Olha, a equipe deslocou-se imediatamente ali para o endereço informado para checar a informação e realizou uma busca pessoal localizando uma arma de fogo. Essa arma que você vai vendo, arma tipo pistola de cor preta da marca Taurus .380 com 15 munições na cintura do abordado. O homem foi encaminhado juntamente com a arma de fogo até a delegacia de polícia para as providências. Olha aí, gente, o homem estava transitando com essa arma de fogo na cintura e vai saber para que ele iria utilizar essa arma de fogo, né? Vai saber para que ele iria utilizar. E a polícia foi lá, realizou a abordagem e encontrou com ele essa arma de fogo. Já prendeu o homem, aprendeu a arma de fogo e agora nem o homem nem a arma de fogo vão estar transitando pelas ruas aqui de Paranavaí. E olha, um homem de 23 anos foi preso na noite do último domingo, suspeito de furtar uma casa ali na rua Luiz Ruzon, no Jardim Renascer. Segundo a polícia militar, o jovem era monitorado por tornozeleira eletrônica, gente. Ele foi localizado após ser rastreado pela central de monitoramento. Para a polícia, a vítima contou que saiu da sua casa por volta das 13 horas de domingo e ao retornar perto ali das 18 horas, encontrou a janela do quarto arrombada e uma churrasqueira e um ventilador haviam sido furtados. A polícia militar entrou em contato então com a central de monitoramento, que faz o monitoramento dos presos da tornozeleira eletrônica e a central informou aí aos policiais de que um monitorado havia entrado nessa residência. Aí passou o endereço de onde esse monitorado estava, a polícia foi até o local e conseguiu chegar lá, abordar o indivíduo e ele foi levado para a delegacia. Na delegacia, ele não passou a informação onde estariam os bens que foram subtraídos dessa casa e negava a todo momento que era ele. Diz que não é ele, que ele não tinha cometido esse crime, ou seja, né? Agora a polícia levou ele de volta para a delegacia para serem tomadas medidas cabíveis. É por isso que eu falo, para você que está me acompanhando agora, é por isso que eu falo a questão da ressocialização. Isso tem que ser levado muito em consideração, porque indiferente se o preso tiver com tornozeleira eletrônica ou não, se ele não for bem educado, se ele não tiver um projeto de ressocialização, ele vai sair de dentro dos presídios e vai voltar a cometer crime. Como acontece nesses casos aí que a gente mostra aqui no Primeira Hora, como nesses casos que nós trazemos todas as manhãs para você aqui no Primeira Hora. É complicado. Tem que se ter um projeto para fazer essa ressocialização dos presos. Que jeito? De que forma? Isso eu não sei. De repente, como o presidente Bolsonaro disse aí, colocar esses presos para trabalhar, para pagarem pelas suas penas, seria uma sugestão, né? Seria uma sugestão. Por que não? Lá em Três Lagoas, onde eu estava, os presos trabalham. Um projeto que já existe. Os presos trabalham para pagar e diminuir a sua pena. É porque quem paga as despesas desses presos é eu, é você, somos nós, né? Somos nós quem pagamos a estadia deles dentro dos presídios. Algo precisa ser feito. E essa seria uma ótima opção aí para reinserir o preso de novo na sociedade. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos tomar aquele cafezinho? Vamos tomar o cafezinho esperto. Deixa eu pegar meu... O quê? O quê? O que que é? É isso aqui? Pera aí. Olha o que trouxeram aqui. Cadê minha carequinha? Onde é que está minha canequinha? Ah, é para tampar. É para tampar aqui. Para tampar para não aparecer a maca. Então vamos tomar uma chocolatada. Eu vou tomar uma chocolatada. Deixa eu tomar o seu café daí para a gente brindar. Brinda comigo, vai. Aí. É bom. É bom. Não é para falar maca não, mas é líder, tá? Pronto. Já falei. Não é para falar maca. Mas é... Cada dia me afronta uma coisa diferente aqui. Vou te contar, hein? Estão regredindo, meu. Estão regredindo. Olha, na madrugada do último domingo, policiais militares da 3ª Companhia Independente conseguiram localizar e recuperar uma motocicleta. Põe para mim a imagem. Essa motocicleta que você vai vendo é uma Honda CBX Twister vermelha. A motocicleta havia sido roubada em Marilena na noite do último dia 18. O veículo foi localizado transitando em via pública no município de Nova Londrina. Os policiais viram a moto, acompanharam ele, o motorista. E o que aconteceu? Ele acabou pulando da motocicleta e ó... Evadiu-se. Pé para quem te quero. Sebo nas canelas. Ele acabou deixando esse veículo para trás. E após recuperada, a motocicleta foi entregue na 21ª Delegacia Regional de Polícia para a adoção das medidas cabíveis. Geralmente é assim, né? Quando sabem que vão ser presos... Ó, cebo nas canelas, meu filho. Pé para quem te quero. Vai ficar? Vai dar de cara com a Rotam? Claro que não, né? Claro que não vão. Eles correm. Tá certo. Parabéns à polícia localizando mais uma moto e devolvendo novamente. Talvez um trabalhador que tenha perdido a sua moto aí. Um vagabundo chegou roubando a moto. A polícia foi lá e recuperou. Vamos seguindo com informações. Olha, na madrugada do último sábado, policiais militares ainda da 3ª Companhia Independente aprendendo durante uma abordagem, ali em Luanda, duas motocicletas. Põe para mim a imagem. Tá aí, ó. Essas duas motocicletas aí, uma delas, uma Honda CG Fan 125 preta e uma Honda CG Titan 150 de cor cinza. Elas estavam ali com os condutores realizando manobras perigosas em via pública. E além também de não possuírem CNH e as motocicletas, também estavam com pendências administrativas. Ou seja, além de não ter habilitação, ainda estavam empinando ali e foi preso pela polícia e acha que a polícia ainda tá errada, né? Você acha que a polícia tá errada nesse caso? Você que tá me acompanhando, você acha que a polícia tá errada em prender? A polícia tá é certa, tem que prender mesmo, tem que prender. Tá certo, tá fazendo coisa errada, meu querido. Tem que aprender. Vamos seguindo com a informação por aqui. Olha, em São Pedro do Paraná, a polícia militar aprendeu durante uma abordagem um veículo com dois ocupantes. E olha, dentro desse veículo, põe para mim a imagem, olha só o que tinha. 22 pacotes de cigarro de propriedade do condutor, um homem de 35 anos de idade. O condutor e o passageiro, eles foram liberados após a confecção do boletim e o material apreendido será entregue na Receita Federal. Agora, eu só não entendi por que que o condutor foi liberado nesse caso. Se pegaram o condutor, pegaram em flagrante, o carro era do cara, o cigarro era de propriedade do cara, liberaram o cara ali. Não entendi o que aconteceu nessa situação. O fato é que o cigarro foi apreendido e será entregue na Receita Federal. Contrabando. Esse cara tinha que responder por isso. Tinha que ficar preso, tinha que ficar em cana. Contrabando é crime. Então, tinha que ficar preso. Nesse caso aí, ele foi solto. Levou sorte esse malaco aí, né? Levou sorte. Pegou a polícia no dia bom, né? Pegou a polícia no dia bom. Olha, um homem de 29 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na PR-557 entre Terra Rica e o distrito de Ademar de Barros. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão frontal foi por volta das 19 horas entre um Corsa Classic e essa motocicleta Honda Bros. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da moto vinha no sentido Terra Rica a Ademar de Barros, quando teria colidido frontalmente com o carro que vinha em sentido oposto. O motociclista, identificado como Antônio Gerlis Joca Pereira, ele ficou gravemente ferido, foi socorrido e conduzido ao hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Ainda, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no carro estavam três pessoas que não se feriram com a gravidade do acidente. Você vai vendo, a moto ficou totalmente destruída e a gente sabe que nesse tipo de acidente envolvendo carro e automóvel, quem leva pior realmente, infelizmente, é o condutor da moto. Nossos sentimentos a toda a família do Antônio Gerlis Joca Pereira, esse homem aí que infelizmente entrou para a estatística mais uma vez. As estradas, as PRs aqui da região noroeste do estado, dessa vez a PR-557 entre Terra Rica e o distrito de Ademar de Barros, é aquilo que eu falo sempre, prudência nas estradas. Às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente e infelizmente acontece. Mais uma vez, nosso sentimento a toda a família desse homem aí, esse jovem, na verdade, de 29 anos que acabou morrendo nesse acidente aí. O que é que é agora, produção? Vamos embora? Vamos nessa então? Tamo junto! Paranavaí em destaque. Você já curtiu a nossa página? Você que não curtiu, curta a nossa página, acompanhe o nosso trabalho. Você pode acompanhar aqui o Primeiro Hora todos os dias, todas as manhãs, a partir das 7 horas e 30. Eu, Rodrigo Lucas, chego para te fazer companhia, para deixar você bem informado, bem informada comigo. No Instagram tem também, Paranavaí em destaque, underline oficial. Você pode ir lá curtir a gente e acompanhar todas as informações do setor policial aqui da nossa cidade e da nossa região. Terça-feira, comecinho de semana, que você tenha uma ótima semana. Tamo junto! Eu volto amanhã, quarta-feira, trazendo muita, mas muita informação para você que está do outro lado da telinha aí, tá bom? Tamo junto! Beijo! A gente se fala, a gente se vê. Valeu! Um abraço! Tchau!